A Cúpula do Clima antecede a 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta quarta-feira. A reunião vai contar com a participação de líderes do mundo todo. Na reportagem de Ricardo Carandina, você vai saber como funciona essa Assembleia e qual tem sido o papel do Brasil nesses encontros. O debate geral da Assembleia das Nações Unidas é tradicionalmente inaugurado por um brasileiro desde que, em 1947, o embaixador Oswaldo Aranha fez o discurso de abertura. Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir o debate. Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta, que, como eu, nasceram mulher e com tenacidade estão ocupando o lugar que merecem no mundo. No ano passado, a presidenta falou sobre a revelação de que uma rede internacional espionou dados do governo e de cidadãos brasileiros e propôs a regulação do uso da internet pelos estados para evitar que a rede se transforme em um instrumento de guerra. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. Líderes de todos os países que fazem parte das Nações Unidas participam do debate geral da Assembleia da Organização. A Assembleia Geral é o principal órgão de decisões da ONU. É neste espaço que os mais de 190 estados-membros se reúnem para discutir questões que afetam a vida de todos os habitantes do planeta como paz, segurança, desarmamento, direitos humanos e meio ambiente. Este ano, as discussões têm o objetivo de propor uma agenda que traga resultados concretos na luta contra a pobreza e a fome e na melhoria de vida de todas as pessoas com crescimento econômico sustentável e inclusivo. Vamos ter uma questão do desenvolvimento que é muito rica para nós e que diz muito, digamos, nossas preocupações seja radicar a fome, combater a pobreza reduzir a mortalidade infantil melhorar a saúde, melhorar a educação tudo isso está sendo discutido lá nessas reuniões e nós não podemos ficar fora. O Brasil tem representantes permanentes em quatro escritórios das Nações Unidas para acompanhar a agenda da organização ter informações mais específicas sobre os trabalhos e ampliar a participação do país no sistema. Todos os grandes temas hoje discutidos no cenário internacional dizem respeito ao Brasil também. Seja na área de direitos humanos, seja na área de desarmamento seja na área de operações de paz, seja na área legal como a questão do Tribunal Penal Internacional então não há como o Brasil não estar presente para defender os seus pontos de vista, seus interesses.